O Brasil se tornou referência mundial no aleitamento materno por uma combinação de políticas públicas com uma legislação avançada para garantir direitos das mulheres e das crianças. Esta é a interpretação de especialistas para o reconhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde. Os números favoráveis ao país nesta área se consolidaram ao longo de três décadas. O Benjamim nasceu ontem no Hospital Fêmina em Porto Alegre para a alegria dos pais Caroline e Felipe. 3,335 gramas de muita disposição para as principais tarefas que ele tem pelos próximos meses, mamar, crescer e ser amado. Eu achava que doeria mais, mas é uma dor gostosa. Ele está se alimentando de mim, né? É tão lindo. Olhar para ele mamando é lindo. É uma coisa sem explicação. A disposição de mães como a Caroline está na base do reconhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil é referência mundial em aleitamento materno à frente de países de maior renda, como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha e China, porque há pelo menos 30 anos investe em políticas públicas para a amamentação. Apoio como a maior rede de banco de leite humano com 292 unidades que estão inclusive em outros países. Um sistema que disponibiliza leite materno quando as mamães não têm leite ou os filhos têm dificuldades para mamar. As mães são as mães que estão com os bebês internados na UTI não natal. Elas vêm aqui, retiram o seu leite, a gente armazena para posteriormente encaminhar para os bebês delas na UTI não natal. E nós temos também mães externas, mães que os bebês não estão internados e que têm um excedente de leite e que acabam doando esse excedente para nós, para nós enviar para esses bebês da UTI não natal. A Sônia está tirando o leite desde que a Isadora nasceu há um mês. Agora, a pequena também já consegue mamar no peito dela. Uma vitória que emociona. Quando a doutora falou que ela estava liberada para o peito, eu chorei muito. Estávamos esperando muito que ela fizesse para o peito mesmo. Vai te lembrar sempre desse momento? Vou sempre lembrar. Quando eu olhar para ela assim, eu sempre vou lembrar dela mamando. Até a primeira vez que ela está tentando mamar. É muito bom. Logo vai poder ir para casa. É verdade. Veja a hora. Vai para casa. A Sônia vai para casa porque a lei brasileira garante licença maternidade de quatro até seis meses. E depois, no trabalho, ela terá direito a uma sala de apoio à amamentação para coleta, além de uma série de outras políticas que apoiam a amamentação. O resultado de tudo isso é que em 2008, 41% de todos os bebês nascidos no Brasil eram alimentados exclusivamente com leite humano. Sem qualquer outro alimento na dieta, como preconiza a Organização Mundial da Saúde. Esse número já é maior, segundo o Ministério da Saúde, o que só garante mais benefícios para o futuro dessas crianças. Se previne quase 20% de óbitos em crianças com menores de cinco anos, amamentação, diminuição de doenças respiratórias, gastrointestinais, redução de hospitalizações. No futuro, melhora do vínculo com a mãe, com a sociedade, melhora da questão cognitiva. Vários trabalhos mostrando o aumento do coeficiente intelectual. O que mais pode esperar? Uma mãe para o futuro do filho. Ele seja de bem, né?